Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês o meu planner de 2018. Ele foi bem baratinho, por isso que eu decidi gravar esse vídeo. Quem aí já pesquisou sobre planners sabe que eles são bem caros. Você encontra aí de 100, 200, 300 reais. É um preço bem alto. E eu achei esse aqui super legal porque ele foi bem baratinho, ele foi 19 reais. Ele é bem simples, mas é suficiente pro que eu preciso. Ele tem tanto planejamento mensal como planejamento semanal também. Então dá pra gente se organizar muito bem aí na semana. Esse meu aqui faz parte da coleção West Village. Ele é no tamanho 135mm por 192mm. Ele é o tamanho de uma folha A5, né? Que é metade de uma folha sulfite normal A4. Algo também importante pra falar pra vocês é a gramatura dele. Que a gramatura é de 63mm, então o papel dele é fino. Caso você goste, às vezes, de desenhar com aquarela no seu planner, igual eu já vi por aí. Ou usar a caneta de caligrafia. Você tem que ver se a caneta não vai vazar porque o papel dele é um papel um pouco mais fino. Eu vou mostrar pra vocês ele bem de perto com todos os detalhes. E até mesmo as partes que vêm de anotações, eu fiz uma separação bem legal pra usar tanto pra organizar as finanças, como também pra organizar a leitura. Então eu vou mostrar pra vocês tudinho agora. Então, para começarmos, tem essa página pra colocarmos dados pessoais, comerciais e emergências. Tem também, desse outro lado, o calendário de 2018 e na outra folha tem o calendário de 2017 e o 2019. E também, feriados internacionais. Agora podemos ver ao lado que tem o planejamento de 2018, onde você pode colocar suas metas para esse ano. Agora começou o planejamento mensal. Nele você encontra todos os dias no mês. Também, se você reparar na lateral e embaixo, tem um espaço livre que você pode escrever. Algo que você ache necessário no mês. E também, cada mês intercala entre as cores amarelo e rosa. Depois do planejamento mensal, vem o planejamento semanal, com todos os dias da semana, de segunda a domingo. E cada mês também intercala entre o amarelo e o rosa. E na última semana de dezembro, ele também pega um pouquinho da semana de janeiro de 2019. E agora, na parte de anotações, eu separei para fazer um controle de finanças. Então, em cada página eu coloquei dois meses e isso foi o suficiente para que eu possa me organizar em sentido financeiro. E agora também, organização de leitura. Eu coloquei cada mês seguido de todos os dias do mês. E isso me ajuda muito, porque a minha leitura eu faço todos os dias. E aí possibilita que eu marque aonde que eu parei. E além disso, ainda sobrou algumas folhas de anotações que eu não usei ainda e que eu vou pensar no que usar. E por último, também tem o marca página. Para ficar mais fácil de você localizar na semana que você... Você também encontra ele em uma versão maior, em uma versão como se fosse de um caderno normal. E o meu, ele é costurado. E você também encontra com espiral. O com espiral vem algumas coisas a mais que não vem nesse meu. No planner de espiral, você vai ver que nas páginas iniciais tem tanto uma bolsinha aqui para você colocar algumas coisinhas necessárias. E também vem adesivos. Porém, nesse aqui que é o costurado, ele não vem. Eu gostei muito. Achei um ótimo custo-benefício. Dá para você se organizar bem com ele. Eu me sinto bem mais organizada quando eu uso um planner. Porque você consegue ver tanto a visão semanal, quanto a visão do seu mês inteiro. Então, você consegue organizar melhor os seus compromissos. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!